Sozinha Sozinha Caminho sem saber porquê A noite já vai terminar E eu sigo tão só Desde o momento em que eu te vi Me apaixonei mas te perdi Oh que dor Meu amor vou sentir E na solidão Eu grito em vão 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 Sozinha A minha voz já vai calar A noite já vai terminar E eu sigo tão só E eu sigo tão só E eu sigo tão só Tão só Eu grito em vão Eu grito em vão